Bom pessoal, já cortei a película no tamanho que eu vou utilizar, tá? Como eu falei no vídeo anterior, serão dois mergulhos, uma metade do capacete, depois a outra metade. Já fiz o corte do tamanho da película, o travamento, tá? E os cortes, lateral aí, que é o travamento da película, isso é fundamental pra película não distorcer, não expandir demais e distorcer a imagem, tá? Então agora ela vai pra água, vai hidratar, cerca de uns dois minutos, um minuto e meio a dois minutos, porque como ela não tem transparência, ela é mais grossa, então ela precisa de um tempo de hidratação maior na água, tá bom?